MENOS VOCÊ Para com isso, lourinho! Tá me deixando numa saia justa! Tão afroxa! Por favor, sem fleches! Sem fleches! Ai, ai, essas noivinhas de la Argentina são tão temperamentais! Ó, já estão aqui na mesa todos os ingredientes que a senhora pediu à produção, confere! Já está faltando o queijo! Aquele todo furadinho que parece as ruas de São Paulo! Lourinho! A água já tá quente? Sim, mas a senhora já vai usar? Já! Vou começar depenando um piriquito verde! Sai daqui! Para! Eu vou chamar os pirueiros, hein! Os cabelos! Sai! 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 Sai!